Fala galera, eu sou o Kili e hoje não tem mais a luzinha azul lá no fundo porque simplesmente esses dias decidiu bater um vento super forte aqui na minha cidade que chegou a derrubar a minha luminária que fica com a luzinha azul e ela caiu tipo do armário que fica quase no teto aqui do meu quarto eu tava aqui jogando de boa, do nada eu ouço um barulho bem alto quando eu olho tá o chão cheio de caco de vidro, quebrou a luz toda mas não é por causa de uma luz que a gente vai deixar de fazer vídeo aqui, não é mesmo? e se preparem porque hoje nós vamos ver mais uma daquelas imagens que são os personagens de desenhos na vida real já imaginou como que seriam os personagens do seu desenho favorito na vida real? como que seria ele de verdade? é sempre um troço muito bizarro então já desce aí, já deixa o like pro YouTube recomendar o canal para mais pessoas já se inscreve aí caso você ainda não seja inscrito e vamos aqui para a primeira imagem desse vídeo bora lá caramba, o cérebro! vocês já chegaram a assistir o desenho do Pink e do cérebro? esse é o cérebro velho, ele ficou um ratinho muito bonitinho mas ao mesmo tempo ele tem uma cara de mal, tá ligado? porque o cérebro no desenho era sempre aquele que tava super bolado e o Pink ficava fazendo palhaçada que ele era meio bum e o cérebro era sempre muito nervoso com ele então nessa imagem aqui ele tá com uma cara muito mal olha esse olho vermelho dele mano, ficou muito da hora um ratinho fofinho com cara de mal é um troço muito louco vamos para o segundo personagem bora lá o Pikachu, isso? nossa! que estranho! nossa, imagina o Pikachu na vida real, velho aquele bicho que parece um esquilo meio rato na verdade eu não sei exatamente qual animal que é o Pikachu eu sei que ele é um animal meio exótico não é um animal muito comum que a gente imagina que ele seja um rato ou um esquilo, um coelho, coisa assim ele é um animal meio esquisito que eu não lembro o nome agora mas olha isso, olha esse rabo meio fazendo um zigue-zague muito louco imagina que coisa bizarra um animal que solta choque pelas bochechas sério, ficou um negócio muito estranho imagina você encontrar um bicho desse no meio do mato credo, chega a dar medo vamos ver mais um personagem aqui será que vai ter mais algum pokémon? meu Deus, bora lá nooo o Stewie velho olha a cabeça dele que coisa bizarra a cabeça do Stewie tem um formato muito esquisito, velho ele parece muito aquele carinho do rei Arnold, tá ligado? tem a cabeça parecendo uma bola de futebol americano o Stewie tem a cabeça nesse mesmo formato, velho sabe que quando ele nasceu ele tomou muita porrada assim, ó na cabeça e amassou nossa, velho, que coisa esquisita ele no canto da cabeça tem aquelas orelhinhas estranhas o zóio dele é muito grande mano, nossa, que medo desse menino se na vida real ele tiver a mesma personalidade meio maluca dele no desenho vai ser um troço muito louco de aquelas crianças que vai dar vontade de bater de tão louca que ela é bora para mais um personagem desse vídeo o Charlie Brown, velho olha a cabeça dele enorme o mais bizarro nele é a cara porque olha só, ele tem os olhos pequenininhos super pretos os olhos dele, né? aí o nariz dele é muito colado nos olhos não tem o nariz dele muito pequeno e muito pra cima, tá ligado? é como se o nariz dele viesse aqui assim já, ó aí do nariz até a boca é um espaço muito grande dá um palmo de distância do nariz até a boca e a boca dele é super enorme mas o mais bonito é a franjinha que o Charlie Brown tem olha essa franjinha, vê se não conquista qualquer um mas ele pelo menos tá sendo o mais normal até agora, né? por mais que a cara dele não seja muito proporcional mas tá sendo o mais normalzinho o que daria mais certo na vida real até agora então por isso vamos ver o próximo personagem desse vídeo o Mickey, mano que legal que o primeiro desenho desse vídeo foi o rato também que foi o cérebro aí veio o Mickey que era um rato totalmente diferente olha isso, mano, olha a cara do Mickey ele tem uma carinha mais fofinha, tá ligado? enquanto o cérebro tem uma carinha fofinha mas que parece que tá com raiva o Mickey tem uma carinha fofinha mas que parece que quer matar sua família aquela carinha de inocente mas por trás tem toda uma maldade no personagem só podia ter colocado a roupa do Mickey nesse rato também, né? ficaria um troço muito louco um ratinho de roupa ah, eu queria ver o Pato Donald também como é que seria o Pato Donald na vida real? bora lá, vamos para o próximo personagem que da hora, outro papai mas esse é bem diferente esse aí não parece ser tão forte igual o papai que apareceu no primeiro vídeo, né? esse aí é bem mais velho, mano e pelo que parece ele perdeu um olho, é isso mesmo? ele não é um marinheiro papai, ele é um pirata papai perdeu o olho e olha esse tanto de pereba no rosto dele o tanto de rugas mano, ele tá muito velho no desenho o papai não era tão velho assim, é? eu não lembro do papai ser tão velho assim no desenho a ponto deles falarem que na vida real ele seria um velho carcumido desse eu tô preferindo o papai do primeiro vídeo não sei vocês mas o do primeiro vídeo ficou bem mais da hora ele ficou parecendo um herói e aí, vocês chutam qual que vai ser o próximo personagem? bora lá, vamos ver qual que vai ser o Mario e Luigi tem filme já do Mario e do Luigi, não já? e é um filme que todo mundo odeia por sinal esse daí não são os atores do filme não tá muito real mas eu acho que não acho que isso daí é 3D mesmo é desenho mas nossa, tá muito real mesmo agora sim, esses são os mais normais do vídeo até agora o mais engraçado deles é que eles são todos normais, tá ligado? são pessoas apenas só que eles tem o nariz vermelho igual dos personagens no jogo mesmo aquele nariz gigante vermelhão olha lá, olha o nariz do Mario parece que levou uma picada de abelha na ponta assim ó, inchou ficou aquela bolota vermelha no meio da cara mas eles ficaram bem simples, né? é só um cara vestido de vermelho com bigodão e a boinazinha do Mario é normal mas vamos ver mais um personagem agora sim o Mario do jogo, né? sem parecer que é uma pessoa de verdade ele seria na vida real desse jeito assim porque ele tem esse estrado ele tem a orelha gigante ele tem esse nariz inchado enorme aqueles olhos azuis imensos no meio da cara agora sim ficou o Mario na vida real aquele lá era só um cosplay esse aqui é realmente o Mario mas e aí, você conhece o Mario? certo, já vimos o Popeye duas vezes e o Mario duas vezes qual será o próximo personagem então? nossa! o cara do American Dead, mano velho, olha que coisa esquisita eu sempre achei bizarro o formato da cabeça dele parece que ele tá com uma cachumba aqui assim, tá ligado? olha isso! a boca dele não tá no meio do rosto ela tá meio pro lado aí metade do rosto fica sobrando do outro lado assim ó parece que ele tá inchado velho, que coisa estranha mano que medo dessa cara e além de ser muito bizarro o olho dele tá dando a impressão de que ele tá triste, tá ligado? parece aquele olho de quem acabou de chorar olha isso mano a cabeça dele o corpo muito estranho muito esquisito e além de ser tudo gigante ele tem a orelha desse tamanzinho assim ó a orelha dele pequenininha lá atrás assim ó na cabeça é a única coisa pequena né? aí chega de bizarrisso né? veio um personagem mais bonitinho agora de novo, bora esse é o Jake! mano! que... que coisa estranha e isso parece que misturaram um cachorro com uma pessoa e virou esse troço aí, tá ligado? parece muito a cara de um pitbull ah mano, ficou muito esquisito é outro que parece ser tipo um cosplay, tá ligado? parece que é uma pessoa que se pintou de amarelo colocou uns troços assim pra fazer aquela cara de cachorro do Jake nossa, ficou muito sinistro sério esse Jake pra mim tá sendo um dos melhores desse vídeo que ficou muito real e ficou muito bizarro e estranho e maneiro ao mesmo tempo, tá ligado? sério, ficou muito louco mas e aí? pra vocês qual foi o personagem mais legal na vida real o que vocês acharam nesse vídeo? me fala aqui embaixo nos comentários e se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo deixa o like pra eu saber bora dar bastante like aí embaixo manda esse vídeo pros seus amigos vê se o personagem que ele mais gostou é o mesmo que você mais gostou também e só pedindo aqui pra vocês passarem no último vídeo que eu postei aqui no canal que é um projeto que eu e o Xanime do canal Ilustro Animal tamo tendo pra poder interagir mais com vocês vocês vão nos mandar heróis que vocês criaram e a gente vai fazer um desenho desse herói e vai mostrar nos vídeos aqui no canal ah, lembrando também que em alguma parte desse vídeo apareceu o código para vocês tentarem decifrar com as dicas que está aqui na descrição é só você descobrir as dicas completar o código e pegar os pontos para você lá no site do eBônus que é o site que você troca os pontos por jogos de graça então é isso, faça sua maratona de kill e clique em um dos vídeos que está aparecendo aqui do lado continue junto comigo e eu também espero de ver o próximo vídeo e tal uau!